Às vezes existe uma pergunta difusa, né? Privatizações ou não? Pra mim, o tema de privatizar ou não, não é um tema moral. Às vezes é tratado como se fosse. A esquerda não pode privatizar nada, a direita privatiza tudo. Pra mim, é um tema relacionado ao desenvolvimento do país. Por que eu sou contra a privatização da Petrobras? Porque eu acredito que a Petrobras tem um papel central no desenvolvimento nacional. Por que eu sou contra a privatização da Eletrobras? Porque eu não consigo imaginar o Brasil recompondo a sua capacidade industrial, entregando o seu setor energético pra outros países administrarem. Certo? Então, sou contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, porque são empresas estratégicas pra um projeto de desenvolvimento do país que eu defendo. E acho que na semana passada, nós tivemos a prova de que a ideia de que a Petrobras pode ser uma empresa gerida apenas pelo seu presidente, sem relação com o Estado brasileiro, não tem êxito. Porque na maior parte das vezes, como os especialistas dizem, em 85% dos casos, é ok. Só que num país como o nosso, que tem o seu sistema modal prioritário, que é quem carrega a infraestrutura brasileira a partir do transporte rodoviário, desconectar isso do projeto de país, leva o quê? É só a gasolina que fica cara? É só o diesel que fica caro? Ou fica caro o tomate, fica caro a batata, fica caro o arroz, fica caro tudo? Então, eu defendo a Petrobras pública. Obrigado. 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 Obrigado.